Onde casa, onde fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade pôs a solidão pra fora Onde casa, onde fora, se for a saudade manda embora Opa! Mas é bom sentir saudade também Essa é a composição do Alexandre, foi gravada por Rio Negro e São Limões Olha, eu quero dar uma dica pra vocês aqui, ó Esse é o meu livro novo, meu filho novo, ó O livro dos valores pra crianças Eu escrevi esse livro aqui com muito carinho A gente tá perto do dia das crianças Tenho certeza que os pais vão gostar também É um livro pra adulto, pra criança E fala sobre valores essenciais da vida, né? O valor do amor, o valor do respeito, do trabalho Da amizade, da honestidade E aí vai São alguns poemas, algumas histórias de vida O livro é todo ilustrado Tá lindo Ficou bonito, né? Muito bacana Sabe que eu comecei a escrever Ele falou que fez uma bicicleta com nove anos Eu comecei a escrever com doze Meu primeiro livro tinha doze anos de idade Doze? Nossa! Que coisa linda Muito lindo Os poemas Não há nada mais belo que a bondade Em qualquer idade É ela a bondade Companheira permanente da liberdade Em qualquer idade A bondade nasce do que se é Do que se vê Do que se sente E não mente Se se planta amor Amor se colhe Se se planta horror Horror se colhe Não há nada mais belo que a bondade Bondade, bondade Dá pra fazer uma musiquinha? Nossa! É só botar a musiquinha Sabe que eu gosto muito de escrever pra criança Porque é uma responsabilidade muito grande A gente tem uma carência muito grande nessa área Falando de criança, né? Porque do jeito que tá o mundo hoje Com a internet, com a organização É tão importante quando aparecem autores Trazendo assim, coisa voltada pra área infantil Que eu sinto que ela tá um pouco abandonada no Brasil, né? Exatamente Eles falam de saúde, falam de educação Mas eles tratam assim, tipo De uma maneira geral A infância juvenil A infantil mesmo que precisa tratar também Que é a base de tudo Então, eu acho que deve um pouco É o que eu... E é isso Se você planta amor, você colhe amor Se você planta horror, você colhe horror Exatamente Se a pessoa, ela passa a infância dela Vendo cenas de violência, de destruição, de ódio O pai batendo na mãe, agressão Como é que vai crescer essa criança? É Então, começa em casa Você entende? Quando você falou de internet Molecada hoje, quer saber de entrar no computador e jogar E os games de hoje, é tudo de violência Então, são todos games de guerra Um lutando contra o outro E a gente tem que despertar, pessoal Essa coisa que a gente brinca Caipira de perto de Setãozinho Caipira de Cachoeira Paulista Vocês são de Minas Cabo do Rio Claro Cabo do Rio Claro Cabo do Rio Claro Cabo do Rio Claro E eu nasci em Mugimimim Rafael, você é caipira também? Eu não Você é de onde? Não, eu sou caipira É muito das coisas É do interior Guararema 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 é pertinho, já que não é tão caipira Mas é tão legal essa coisa, as pessoas ficarem sentadas na calçada Contando história, tocando violão Ouvindo história do avô, da avó, do pai Exato É muito bonito isso É maravilhosa, né? Eu comecei bem pequeno também, na roça com o meu pai Mas ele tem uma história também de vida muito legal Porque quando chega na altura, na certa altura da vida A gente olha pra trás e vê o que você plantou, o que você colheu Aí você viu que valeu a pena, né? Você teve muitas experiências até encontrar o seu jardim Mas você ainda jogou futebol também É, mas eu não tinha muito... Na Ponte Preta Tive na Ponte, Guarani, mas eu não gostaria de falar disso Porque o negócio era viola Não tinha viola O que vocês ouviam quando vocês eram crianças, assim, de... O Nick Tinoco O Nick Tinoco Eu também ouvia muito o Nick Tinoco Meu amor já vem depois de... É, eu já peguei uma outra frase Eu sou 15 anos mais velho que ele Então, nessa diferença, então, ele vem da jovem Guara Curtindo, assim, dos anos 80 Eu já vim na de 65, 70 Que é a época do Miltinho, do Agostinho do Santos É, eu na minha infância, deixa eu ver quem eu ouviu na minha infância Acho que eu ouviu Ivete Sangalo na minha infância Nessa infância aqui, ó Lua Santana Lua Santana, Lua Santana e Ivete Sangalo, né? Bacana, não, eu acho que a música não tem fronteira, na verdade, né? Acho que... Não tem fronteira Eu, na minha adolescência, eu curtia muito, assim, aqui de abelha, capital inicial Que já a minha fase já era mais assim, né? Que, como o Alexandre mesmo disse, né? São 15 anos de diferença, né? Acho que, de repente, por isso também eu tenho um lado no nosso trabalho Que eu faço um lado de mais rock, assim, entendeu? A gente cantou a música do... do... do Traje a Rigor, né, Alexandre? Ciúmes, no nosso DVD Foi muito bacana onde eu faço uma parte Vamos mostrar o DVD aqui Esse é um DVD gravado de Vitória Alexandre e a Thaídia Thaídia e a Thaídia e o Thaídia e o Thaídia e o Thaídia e o Thaídia, gravado do Espírito Santo, Vitória A gente tem uma audiência fantástica, Espírito Santo, um beijão É verdade, o pessoal de Espírito Santo acompanha a gente Nossa, eu dou tanta palestra lá no Espírito Santo É, imagino, lá é maravilhoso A gente adora não ter problema lá Verdade Uma energia muito bacana Mas, Álvaro, e do futebol, você falou que acabou tendo um problema aí no joelho, parou de jogar futebol É, foi precoce, né? Mas eu devo agradecer muito ao futebol, que me proporcionou abrir várias portas, né? E são coisas também que você não tem muito o que explicar e nem como fazer Elas vão acontecendo Exato Elas vão acontecendo e tem alguém ou algumas pessoas que realmente conseguem aproveitar É verdade, vai aqui desse mesmo E você, nessa deixa, você tem que estar muito atento Exato Primeiro que você não tem que ser covarde É ver lugar, né? Segundo, não pode ser preguiçoso Tem que aproveitar quando o cavalo passa reado E não deu certo uma coisa, vai para outra Exatamente Você sabe que o ser humano erra muito em não ser humilde E insistir no erro, né? Exatamente Ele é o dono da verdade, ele não erra, ele é melhor E é aí que você começa a errar É E como é que você passou do futebol para a farmácia? Engessado Engessado? É, porque esse joelho estourou e eu fiquei... Acontece o seguinte, por exemplo, o pai da Regina, ele era dono de uma rede de cinco farmácias É, e ele vendeu as farmácias e falou, parei E foi para Ribeirão Preto Nós temos até um ditado que é A Regina foi para Ribeirão Preto para me conhecer Ah, foi Ficou três anos lá, ele voltou para cá É que ele precisou montar uma farmácia, que não estava dando mais E eu tive que vir porque eu tinha parado de jogar futebol E eu vim e comecei a cuidar Ela trabalha na farmácia, não demorou três meses Olha, com outros olhos, né? Ela estava fazendo injeção, fazendo curativo, fazendo de tudo E como bom português, eu sempre guardava uns trocos Ah, está aí, está explicado E eu, com 19 anos, eu comprei minha primeira farmácia Olha, com 19 anos Com 19 anos Criança ainda, praticamente, né? E a primeira foi onde? No Bom Retiro No Bom Retiro Ainda tem essa farmácia A segunda está lá ainda A primeira construíram um prédio onde ela tinha, então lá, eu precisei sair Mas a segunda está lá E você hoje, você gosta de ficar na farmácia? Você passa na farmácia? Não, porque eu fico muito nervoso Gostado disso? Eu fiz isso, é um busco, está nervoso, vai pescar Isso, é um busco, vai pescar Mas por que você fica nervoso? Você quer a perfeição e tem milhares de funcionários Não, e depende da matéria humana Então você começa a ficar crítico demais Você começa a atrapalhar o ambiente de trabalho O trabalho é verdade Agora, o ambiente de farmácia, ele é tão legal Porque as farmácias foram se aprimorando, modernizando É agradável, né? Mas você tem aquela coisa da infância com a farmácia, né? Do farmacêutico lá, do homem que aplicava a injeção, né? No interior, o farmacêutico enxerga Aquela latinha na mão assim, tá vazado Injeção, mó medo de injeção Verdade Vocês estão com fome? Nossa, vocês estão com fome? Estão num lugar maravilhoso igual esse aqui Vocês vão comer uma Bucatina à la Matriciana Rapaz Olha que nome chique Olha o nome Coisa Essa chefe é muito legal Daqui a pouco a gente volta aqui com a chefe, com a Marina Comendo, cantando Quero ver se vocês vão conseguir comer e cantar ao mesmo tempo Vamos tentar Vamos terminar esse bloco? Fiquem ligados, a gente volta daqui a pouco A questão em chorar gravou Ela ligou terminar Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa porra Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Amém